Você teve alguém que você não conheceu? Cara, eu conheci o Cristiano Ronaldo, cara. Caralho! Maneiro! Foi a personalidade, assim, que eu mais tremi, assim. Porque eu sou muito fã dele, né? Você gosta dele? Eu gosto de futebol, né? Nem de música, nem de futebol. Eu sou esquisito, eu sou esquisito. Eu era um negãozado de fazer um bullying. Não, e o Cristiano eu falo com ele, cara. Tipo assim, isso é muito louco pra mim. Quando chega uma mensagem dele, eu falo pro teu Cristiano, né? Cristiano Ronaldo. Ah, eu sei que ele é um raço. Eu sei que ele, tipo, é um dos caras que mais... Lá em Portugal, porque eu já viajei há algum tempo, várias vezes lá pra lá, e ele é considerado lá, tipo, o ídolo. O cara que representa Portugal master, assim, tá ligado? Não, pra mim ele é o maior de todos os tempos. Vai ser difícil ver um vir o outro dele. E como foi? Pra mim ele é foda. Você não gosta tanto dele assim? Maior de todos os tempos que tu viu, né? Que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver. Exatamente. Consertei. Tá. Consertei. Qual que é o maior de todos os tempos pra você? Pelé, essa é fácil. Pelé? É. Depois o Zico. Depois o Zico, né? Eu acho que eu também. Essa é a minha ordem. Mas o Cristiano, caralho. O Cristiano é pica, não tem? Por que 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 tu gosta tanto do Cristiano? Se você me pergunta assim, porra, Neymar, Cristiano ou Messi? Eu vou falar. Eu sou brasileiro, irmão. É com dor no coração essa. Mas o Cristiano é foda. O Cristiano é foda, eu acho. É, o Cristiano não tem, não tem. Conversa. E aí, como foi encontrar ele? Que situação foi essa? A gente foi no jogo da Juventus contra Atlético de Madrid. É convite do Douglas Costa. Também é gente boaça demais. Talentoso pra caramba. Ele conseguiu esse jogo pra gente ver. Ficamos no hotel em Turim. E aí fomos lá, cara. Só que sem pretensão de encontrar o Cristiano. De conhecer o Cristiano. E aí chegamos, fui com os amigos. Que também são muito fã. E eles, na viagem, já vinham falando. Será que não vão conhecer o Cristiano, cara? Será que não vão conseguir conhecer o Cristiano? Falei, cara, não fica com a expectativa muito alta. O cara é muito foda, né? Vamos tentar, pô. Engraçado, ele fez todas essas coisas, engraçado. Vamos tentar, pô. Vamos fazer de tudo. Falar com o Douglas. Não, mas a hora que você chegar lá, tem que já mandar uma mensagem pro Douglas. Será que não consegue, na casa do Cristiano, fazer uma resenha? Tomar uma cachaça? Falar uma carne? Achar uma carne? Falei, não, pô. Pera aí, cara. Calma. Vamos chegar com calma. Como quem não quer nada. Vamos falar nada pro Douglas ainda. Aí chegamos, ficamos no hotel e tal. O Douglas ajeitou tudo. Juninho também, parceiraço. E aí fomos conhecer Turim. Beleza. Aí, beleza. Chegou o dia do jogo. Cara, a estrutura dos jogos. Você já foi em jogo lá fora? Meu Deus, você entende por que o futebol europeu é tão foda, tão incrível assim. A estrutura é incrível. Aí, você chega muito bem tratado. E todo mundo, não tô falando porque é camarote. Todo mundo, muito bem tratado. Tipo, serviço foda. Limpinho, sabe? Tudo lindo. Aí ficamos num camarote, tomando um vinho e tal, Douglas. Aí sentei, assisti no jogo. Aí o Douglas sentou do meu lado e falei, E o Cristiano, cara? Como é que é o Cristiano? Falei, não, parceiro. Aí abri o WhatsApp. Parceiro aqui, ó. Mandou foto do Bugatti que ele comprou. Olha aí. Massa, hein? Massa, pô. Mas é difícil lá ver ele, cara? É difícil falar com ele lá depois do jogo? Puta, vamos tentar. É o pai, né? É o pai. Vamos aí. Vamos tentar. Falei, não. Se for muito complicado, tranquilo. Pô, de boa. Só se for de boa, tranquilo. Não, não, não. Deixa comigo. Aí terminou o jogo. Aí eu vi ele conversando com o cara ali da organização, né? Da Juve. Aí o cara veio e falou, não. Falei, vixi. Aí eu comentei com os guris assim. Falei, cara, acho que vai rolar aí. Aí, cara. Cara, peraí, peraí, pô. Tenho que me preparar aí, tremendo. Tenho que me preparar, cara. Eu falei, não, calma, 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 pô. Calma. Vai dar certo. Peraí. Aí fomos na saída. Tem uma rampa assim que os jogadores saem pra pegar os carros já. Nós ficamos nessa rampa, no pé da rampa. Encostado assim na grade. O Mird mesmo, esperando. Aí passava o Matuidi, passava o Morata, passava o povo tudo. Os jogadores foda, né? Só o Yano, né? Aí passou aquele argentino. Hã? Não. O Higuaín. 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 Passou o Higuaín. Aí... Quer tirar foto com o Higuaín? O Douglas Costa falou. Falei assim, quer tirar foto? Higuaín parou meio bravo, assim. Tirou foto aí. Aí veio, cara. Aí eu fiquei meio que de frente pra porta que os jogadores estavam saindo e os guris de costas. Falei, pode ficar tranquilo que eu aviso, olha que ele estiver vindo. Cruzei o braço aqui, o Douglas Costa aqui e tal. Aí veio o filim dele. O robozinho. Veio assim. Aí chutando o chão assim e tal. Aí o Douglas falou, e aí? Tá jogando Fortnite ainda, cara? Português, né? Porque ele fala português, né? Aí o... Tô, tô jogando. Tem que entrar lá pra jogar junto. Falei, beleza. Aí só olhando assim. Falei, que é robozinho, né, cara? É robozinho. Aí ele ficou ali de cantinho, assim, gurizinho bonzinho, cara. Educadinho. Aí eu vi. Aí de repente veio ele, assim. Ele anda assim, né? Esticado, assim. Pestão esticado. Arromando de cabelo, pá. É. Sorrisão, panca. Com o gato massa. Andando tipo um robô, assim. Panca mesmo. Aí eu falei pro segurido, falei pro Marco ali. Tá vindo, viado. Tá vindo. Tá vindo. Aí ele... Cara, ficou... É muito foda, cara. Quando o cara tem luz, né? Parece que fica um outro clima, assim. E eu sinto que as pessoas, às vezes, sentem isso comigo, né? É com o gato massa. É isso que a gente tá achando engraçado. Aí ele é louco demais. É. Mas daí o Cristiano, né? Muito mais panca que eu, né? Alto mesmo. Se bem que ele é da minha altura. Só que ele vem com aquele... Com aquela panca dele, né? Peitão estufado. Aí chegou, assim, passando por nós. Aí o Douglas falou. Ô, Cristiano. Tirou uma foto com os meninos aí? Aí ele... Lógico, lógico. Aí eu falei. Puta, ele vai me conhecer, né? Vai me conhecer. Eu já preparei. Aí eu olhei pra carinha dele, assim. Ele olhou pra mim e já desviou o olho e tirou. Falei, puta, eu não conheci o cara. Aí escuta. Aí... Puta, mas já postou o story ouvindo música minha, cara. Não lembrou de mim, né? Aí na hora de tirar foto ele ficou. É terror da paixão. Não, aí tirou... Não, pô. Ele tirou foto. Aí olhou pro robozinho e falou. Bora? O robozinho falou. Bora. Aí parecia uma cena de filme. Ele com a mochila da Balenciaga, assim. Não lembro certinho. Ele com a mochila da Balenciaga. Cutucou o robozinho e apostaram corrido os dois na rampa, assim. Maneiro. Pai e filha, assim. Falei, cara, Cristiana lá, é paizão, né, cara? Massa. Maneiro. Aí entrou no carro, assim. Falei, puta, mas ele me conheceu, né? Fiquei meio decepcionado, assim. Aí escuta. No outro dia, fomos passear por Turim. Nós tava passeando lá. Entramos numa cafeteria pra pedir um chocolate quente que tem famoso lá, né? Que é bem grossão, assim. Aí nós tomando um chocolate. Na mesa do lado, os meninos conheciam meio que a família do Cristiano. Os meninos que estavam comigo. Falaram, ó, é a mãe e a irmã do Cristiano ali. Falei, sério, cara? Aí, eu na mesa aqui. De repente, elas me olharam e falaram, você é o Luan? Falei, sou a... Nossa, sou muito sua fã, muito sua fã. Vem a irmã, a irmã e a mãe tirar foto comigo. Nossa, o Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente e tal, não sei o quê. Ah? Falei, puta, ele conheceu, cara. Que massa, ele conheceu. Tem a marra dele ali, né? Tem a marra. Aí, no outro dia, ele me mandou uma DM. Mandou uma DM pra mim. Caralho, maneiro. É, reconhecendo. Mas vocês se encontraram de novo, depois? De encontrar, não. Mas a gente se fala direto. Mas só de trocar ideia. É, se fala direto. Ah, da hora demais, mano. Mandei a música nova pra ele ouvir. Maneiro. É massa, é massa. Bom, o Ronaldinho Gaúcho tá fazendo música. Imagina se ele fez uma música. Ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Eu não sei, acho que não. Não, mas o do Ronaldinho, ele só aparece no clipe, né? É, mas o do Ronaldinho, ele só aparece no clipe, né? Cristiano Ronaldo, não sei quem sabe cantar, deve saber não, né? Ah, não precisa não, né? Não precisa. Só cada um na sua, né, parceiro? Deixa cantar com o Luan, né? E o Cristiano joga a bola lá e tá tranquilo, tá todo mundo feliz, né? Ah, e teve um lance também do aniversário dele. Ele ia fazer o aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal, falou pra cantar no aniversário, só que daí entrou a pandemia. Aí não teve a festa. Ah, quem sabe? Vai rolar, vai rolar, vai rolar.